Um, aqui, três, ó. Qual o assaltante aqui? É, tem uns grandes aqui. Nossa, tem uns grandes aqui, cara. Vou chamar um gigno aqui. Nossa, aqui, ó aqui. Um azulão, rapaz. O senhor da barriga, tá gravando? Segura ela aí, gente, que usou aqui embora. Tão tanto aqui, cara, no giga, ó. Primeiro peixe no giga. Ô, flexão. Olha aí, só. Que briga, é dourado, hein? É, tô com a areia, não é dourado, não. Ô, bichão bonito, hein, senhor? Olha só. Bom, o bicho é forte, hein? Vem cá, garoto, calma. O bicho é brabo, hein, senhor? Tinha um punhado. Tá no passaguá. Ô, galera, ó, primeiro do dia. Cê tá doido. Até que enfim. Bonito, obrigado. Rapaz, que salto que deu, hein? No. Tinha um punhado aqui, ó. Eu falei pra você que eu ia pegar aqui nos barrancos, lembra? Vou tirar uma foto bacana com ele ali na margem ali. E fazer uma soltura bacana, sub. Aí, pessoal, que peixe bonito. Olha a coloração desse peixe. Olha aí. Lindo com a areia, olha. Vou tirar uma foto dele aqui. Vou tirar uma foto dele aqui. Vai tá viquinho, garoto. Calma ali. Aí, moçada. Meu praço tá ali. Coisa branquinha. Tá ali, tá ligado? Passos pra Marcelo. Servidos? Bora comer, hein? E o fogãozinho, provou? Olha o tanto aqui. Você tá doido, olha. Olha aí, pessoal, que presente. Acabei de achar aqui dentro d'água. Olha só, rapaz. Risquinha bonita, hein? Raptor. Raptor 1090. Da Marine Sports. Ó, novinha. Vou testar. Snap tudo, ó. Eu tenho que arranchar e arrebentar da linha. Beleza, hein? Coisa boa. Isso aí. Olha aí, pessoal, que bacana. Que era uma antiga rodovia. Aí formou uma ilha, né? A represa subiu. Olha lá onde começa a estrada, tá vendo? O asfalto começa lá. Isso aqui tudo tampou de água. Era uma rodovia aqui. Aí tiveram que mudar a rodovia pra lá. Estamos aqui na Represa do Serra do Facão. Goiás. É isso aí. Olha que lugar bonito. Aqui tem Tucunaré Grande. Tem Treirão. Tem Dourado também. Tem esses três peixes aí. Uhul! Tucuninha! Tá sendo que é só você que pega, Cassiano? Vou sungar pra você ver, ó. Vai aqui pro pai, ó. Ah! Vazou! Tá vendo? É o frito escapuliu. É o frito escapuliu. Ah, nem. Opa, outro, ó. Ah, garrancha. Me engana não, garrancha. A hora que o peixe vai comer ele. Tem base? Léo? Aham. E esse que é caladinho, né? Os caras que ganhou, né? Já viu, né? Eles não falam. Ó o peixe, parece, ó. Ou garrancha, né? Não sei. O que que é aí, gente? É peixe. Praíra? Tucunaré. Com mato e tudo. Ué! Nossa Senhora. De novo, ó. Pega com mato e tudo. 2 a 0, ó. Esse aqui tá embarcado, ó. Hihi! Credo. Isso é tão pequeno que até perigoso aqui. Isso aqui é mais perigoso, ó. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Isso aqui pra levar uma grata aí nos dedos é... é uma beleza. Nossa, que tanto de capim. Isso aqui é parinho de vaca, só pode. É, esse aqui não dá pra ir pro frito não, Jair? Meu Deus, muito pequeno. É, pequeno demais, velho. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Acho que o outro dá água. Tá. O outro dá água? Vai fazer graça. Pode soltar água, hein? Vai pra vida, garoto. Crescer. Vai crescer. Tanto de capim, esse bicho. O que o mato anda sozinho? É traíra. Mais um, galera. Tá achando que é traíra, hein? Traíra, traíra. É tucuna. É mato. Ah! É o jacundá. Quem dera, é o tucunaré. Brincando tucunaré. A pesquinha aqui. Pra você ver, quem perdoa é Deus. Essa pesquinha aqui não perdoa não. Essa batadeira, hein? Boa! Eu tenho uma preguiça de pegar esse tucunaré pequeno na mão, cara. Abaixa do queixo, velho. Cara, ele pegou pra caramba. Pois é, esse tá. Olha lá, Marcelo. O cara que não tinha isca, olha lá. O saco de isca. Tem base? Eu tô tendo duas iscas. O cara já ia guardar as traias, já. Ele viu pegando peixe aqui, já. Saco de isca ali, o cara, velho. É, Zé. Se eu tivesse pegado os três, dava um frito, hein? Então. Mas desse tamanho aqui, fala pra cima. Ah, não. Não valeu a pena, não. Nós comemos carne. Pois é, compra muita carne. Amanhã nós não arrisca. Ó, credo. Seu cartão tá aqui, viu? O que tu quer, moleque? Vai-te embora. Tá doidinho pra subir, né? Aí, pessoal. Azul. Amarelinho. Agora que nós tá pegando. Agora que tá pegando o peixe? Ah, não, velho. Marcelo. Eu não, essa isca aqui. Tchau. Tchau. Tchau.